Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, o assunto de hoje é a altercação entre Jair Bolsonaro e os estados. Os governadores se encontram hoje com o presidente da Câmara. Conta pra gente, Orengo, terça-feira agitada, bom dia pra você. É, agitada, muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E mais um round entre governadores e o presidente. Os governadores vão estar aqui em Brasília pra se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Que nesse momento é uma espécie de mediadora, Iri, tentando buscar o entendimento, uma saída conjunta, que é muito difícil. A gente sabe, desde o início da pandemia, há um conflito aberto entre o presidente e os governadores. Vice-versa, dessa vez, não é diferente. Os governadores estão muito irritados com a manifestação pública de ministros, a comunicação oficial da presidência da república, que no fim de semana fez levantamentos de repasses da União aos estados pra justificar que esse problema, até colapso de algumas regiões do país, falta de leitos de UTI, necessidade de medidas de restrição, esse era um problema dos governadores, que não tinham utilizado lá o dinheiro enviado pela União da maneira correta. Os governadores ficaram muito irritados, lançaram uma carta pra dizer o seguinte, olha, os repasses da União são constitucionais, né, é preciso fazer a divisão, acusando o governo de desinformar. Enfim, esse é o clima nesse momento, né, de existe ali um grande problema, em vez de buscar o entendimento conjunto entre os entes federativos, lembrando aqui do pacto federativo, né, o que a gente vê é mais atrito. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai buscar aí uma saída com os governadores, até do ponto de vista orçamentário, tem que lembrar o seguinte, o orçamento não foi votado ainda. O orçamento da União deste ano vai ser votado neste mês, até o fim de março, até porque, se não votar, vão ter problema já em abril, com liberação de recursos aí que fica restrita essa liberação. Mas quem participa dessa reunião é justamente a presidente da Comissão Mista de Orçamentos e também o relator, né, buscar até saídas orçamentárias pra ajudar os estados nesse momento de dificuldade. E até possibilidades de mudanças de legislação. Há uma mobilização dos estados, governadores e até dos prefeitos pra buscar alternativas de vacinas, né. Há uma crítica também em relação à política de imunização do governo federal, as duas vacinas existentes agora, a chegada da Covaxin, mas o que os governadores, gestões locais pedem, é mais alternativas, é pra aumentar e de imediato ali o repasse de vacinas pras regiões do país. Então, é nesse clima que temos essa reunião hoje, né. A gente conversava ontem com o governador, um dos governadores que tá se manifestando aí neste momento, que é o caso de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, conversávamos no Band News TV, e ele deixava muito claro que esse é o momento de buscar aí essa tentativa de união, né. Todo mundo remando pro mesmo lado, em vez de um tentando jogar a responsabilidade pro outro. Agora a gente tem algo que é uma proposta, já estabelecida dos secretários estaduais de saúde, Megali. Qual é essa proposta? É um lockdown federal, lockdown da União, uma espécie de toque de recolher. Começaria às oito da noite, iria até às seis da manhã, né, e principalmente uma ação nacional naquelas regiões que têm problemas aí de superlotação e UTIs, né, e são várias já. Mais de 80% de superlotação e UTIs teriam a medida nacional. Quem deveria coordenar esse trabalho? Bom, o Ministério da Saúde tem o papel de fazer essa coordenação. entre os estados, mas a carta enviada pelos secretários não tem destino. A gente sabe que há uma antipatia do governo federal em função das medidas de restrição. O presidente sempre foi contra e fala publicamente que isso traz, inclusive, desemprego, problema econômico. Então, buscar esse entendimento, neste momento, entre estados e União, é uma tarefa difícil. Mas esse vai ser um papel aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, que recebe hoje os governadores aqui no início da tarde, em Brasília. Orengo, eu queria bater um papo contigo a respeito da nova aquisição de Flávio Bolsonaro, uma mansão de 6 milhões de reais que fica numa região de Brasília, conhecida como Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Uma casa que tem 1.100 metros quadrados de área construída, um terreno muito grande também, de 2.500 metros quadrados, tem piscina, vidro espelhado, aquela coisa toda. 6 milhões. Fala um pouquinho sobre o setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Localize a gente aí em Brasília, Orengo. É vizinho, vizinho do Orengo, né? É, eu fico numa região que é oposta a essa aí, né? Mas é perto. Aqui em Brasília, as regiões são relativamente próximas, né? Então, por exemplo, é perto do Congresso Nacional. Não é muito distante, né? É uma região ali que tem menos engarrafamento, inclusive. É claro que é uma região com um poder aquisitivo muito maior, né? Com pessoas com um poder aquisitivo muito maior. São casas, né? Algumas não são mansões, inclusive. Até é interessante explicar isso, né? Porque é uma área destinada a esse fim, mas tem algumas casas ali que não são tão grandes. Essa que a gente está vendo do Flávio Bolsonaro, para a aquisição dele, realmente é uma casa aí imponente, né? A avaliação que se faz aqui em Brasília, e também muitos questionamentos, é a respeito do rendimento do parlamentar, né? Até porque é um investimento aí de 6 milhões de reais, né? Hoje o salário do parlamentar está em 33.700 reais. É o salário bruto. O parlamentar, ele até tem direito à moradia. Ele pode ter lá o acesso ao auxílio-moradia, ou ainda apartamento funcional. Ele pode escolher. Muitos parlamentares optam, realmente, por fazer aquisições. morar aqui em Brasília. Já tivemos, no passado, inclusive, grandes problemas aí com parlamentares que tinham um imóvel na capital e, mesmo assim, recebiam benefícios, né? Isso realmente provocou alguns escândalos aqui em Brasília. Agora, é um investimento significativo. 6 milhões de reais. É claro que, ao fazer um investimento, dá para juntar rendas de alguma forma. Mas é aquilo, né, Megali? É um momento aí que causa constrangimento, né? Constrangimento político, né? Vivemos uma crise, né? Quando tem um familiar do presidente fazendo uma aquisição desse porte, claro que abre flanco aí para críticas e causa aí um constrangimento. E é normal que parlamentares morem em casas desse gabarito? Quer dizer, tem deputado senador que é muito rico, o cara era fazendeiro, era médico. É, vocês também ficam se apegando a isso. De repente, é herança, gente. Não, pera. Pois é, mas o Flávio Bolsonaro nunca trabalhou na iniciativa privada. Jamais. O pai do Flávio Bolsonaro também não. O pai do Flávio Bolsonaro, o presidente Jair, era militar, depois virou vereador, depois virou deputado, depois virou presidente. Então, sempre esteve no serviço público. Ganhando bons salários no serviço público, mas nada próximo do que ganha alguém que é dono de uma fábrica, um médico, um grande advogado. Então, é difícil imaginar que alguém que teve a vida calcada no serviço público consiga chegar tão longe. É normal que deputados morem em casas desse tamanho, Orengo? Sabe que muitos têm casas desse tamanho, viu, Megali? Realmente, muitos parlamentares chegam aqui e começam o ingresso no serviço público com uma renda espetacular, fora do serviço público, e também com bens muito acima de qualquer servidor. O questionamento que se faz aqui é realmente sobre a compatibilidade da renda do parlamentar com esse investimento. Realmente, alguém que vive e tem uma vida no serviço público, vamos pegar um servidor, por exemplo. O servidor tem teto, não pode ultrapassar esse teto. Sempre tem ali a história dos penduricalhos e acaba ultrapassando um pouco. Mas sempre existe esse questionamento aqui em Brasília, de alguém que está no serviço público conseguir fazer um investimento de grande porte. É claro que tem que juntar rendas, tem que ter uma renda além do serviço público. Ganhando 33 mil reais para fazer o investimento de 6 milhões de reais, é claro que isso gera questionamentos. Mas é algo para o parlamentar se explicar. Que belo teto, hein? Que o Flávio Bolsonaro agora tem. Põe teto nisso. Que teto, né? A foto aqui da Folha mostra só o teto. O teto é do tamanho de uma fábrica, o teto dessa casa. Mas tá bom, o cara realmente tem uma habilidade fenomenal no trato com o dinheiro. Rodrigo Arengo, de Brasília, volta amanhã com outras informações. Um abraço a você. Boa terça, Orengo. Um abraço. Valeu.